Olá, meus amigos! Esta semana falaremos dos benefícios dos remédios naturais. Iniciaremos hoje com água. O Dr. Jorge Gonçalves, no seu livro, 101 Secretos para uma Vida Saudável, nos dá algumas dicas e benefícios. Primeira dica referente à água. Nada de líquido junto com as comidas, ok? Nada de suco. Suco é dañino junto com as comidas. Esse líquido vital tem que ser consumido uma hora antes e uma hora depois de cada refeição, ok? Os benefícios da água. Ela ajuda a manter o peso ideal, lubrica articulações e otorga vitalidade aos tecidos, contribui a melhorar a função renal, regula a circulação da sangue, favorece a flexibilidade e calma os nervos, ok? Então, vamos a consumir esse líquido vital. Bem, o Salmo de hoje é o Salmo 106. Este Salmo apresenta um contraste evidente. Por um lado, a misericórdia eterna de Deus, e por outro lado, a infidelidade permanente do ser humano. Tristemente. Você vai encontrar aqui seis vezes a palavra misericórdia, com um ênfase para não esquecer, como misericórdia, bondade, amor e compaixão. Lembre-se que misericórdia no hebraico é chesed, ou chesed. E significa amor constante, amor permanente de Deus. Por isso que aparece a misericórdia como algo eterno. E por outro lado, você vai encontrar 24 vezes a palavra pecado, maldade, separação, esqueceram, ok? Então, imagina quantas vezes nós, se não fosse pela misericórdia de Deus, já estaríamos mortos, consumidos, acabados. Mas a mensagem de Deus está no verso 44 e 45, com uma mensagem de esperança para hoje, para a tua vida, para a minha vida. Diz-se, olhou-os contudo, além de seus pecados, ele olhou, olhou-los, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Ah, querido. Talvez você pense que já foi muito longe de Deus. Talvez você pense que Deus não vai escutar mais, porque você já está constantemente pecando. Mas Deus aqui disse, Ele garanta, eu estou olhando, eu estou escutando Sua voz. Filho, estou aqui para te perdoar. Levanta-te, confessa seu pecado. Vamos entregar-nos a vida e coração e mente totalmente ao Senhor. e Ele está pronto para segurar tua mão e ir em frente e vencer toda debilidade, toda tentação humana, graças a seu poder. Vai em frente, não desista. Vamos cada dia ouvindo Sua voz, na Sua palavra. Adelante com esperança. Inscreva-se. 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 Obrigado.